Música Fala galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Professor Maiko aqui no Praticando Matemática O seu canal especialista em concursos militares Então já clica nessa playlist que eu estou colocando para você aqui Porque tem muito vídeo da EA resolvido aqui no canal E na descrição também tem muita coisa bacana para você A questão de hoje que eu vou estar resolvendo é da EA de 2018 E é de números complexos, assunto bem legal para a gente poder praticar E é uma questão bem clássica, que a EA gosta de cobrar bastante Porque ele fala ali, ó E é a unidade imaginária dos números complexos Então para começar essa brincadeira aí, aluno Você tem que saber que o I é a raiz quadrada de menos 1 Essa é a definição do I para começar a brincadeira Tranquilo? Aí você tem o que a gente chama de potências de I Porque ele quer o valor de I elevado a 15 mais I elevado a 17 Eu vou resolver isso aqui de duas maneiras para você, tá bem? Vou fazer de duas maneiras porque vocês são os inscritos mais mitos do YouTube E vocês vão comentar aí para mim nos comentários assim, ó Vou ser sargento da aeronáutica, tranquilão? Então, olha só A primeira forma de a gente poder resolver essa brincadeira é se ligar no seguinte, ó Se eu tiver o I elevado a 0 Todo número elevado a 0 é igual a 1 Se eu tivesse meu I elevado a 1 Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo Se eu tivesse meu I elevado a 2 Ficaria, olha só Raiz de menos 1 ao quadrado Você cortaria aqui esse quadrado com a raiz Ficaria menos 1 E se eu tivesse meu I elevado ao cubo Eu ficaria isso com menos I Michael, por que menos I? Porque isso é a mesma coisa que I ao quadrado vezes I Por propriedade de potência Você repetiria a base, somaria os expoentes E viraria o I ao cubo Então, você tem ali, ó I elevado a 0 é 1 I elevado a 1 é I I elevado a 2 é menos 1 I elevado a 3 é menos I Se eu faço I elevado a 4 I elevado a 4, cara Vai ficar o I ao quadrado Vezes o I ao quadrado Mas I ao quadrado A gente já viu ali que é menos 1 E menos 1 vezes menos 1 Na multiplicação Eu posso fazer isso aqui Multiplicando, ele vai dar igual a 1 Que é a mesma coisa que deu quando I elevado a 0 O que eu quero te mostrar aqui, aluno Eu quero te mostrar aqui As potências de I Elas sempre se repetem de 4 em 4 Então, qual é o bizuzinho maroto? O expoente do primeiro caso ali é 15 Eu pego 15, divido para 4 E vou obter o seguinte, ó 3, 4 vezes 3, 12 15 menos 12, sobrou 3 Esse resto aqui É o que me dá como potência equivalente do I Como assim potência equivalente? Olha só Eu tenho ali que I elevado a 15 É a mesma coisa que I elevado ao cubo Por quê? Porque quando eu dividi 15 para 4 Deu 3 vezes essa brincadeira aqui repetindo Dos expoentes, ó 1I menos 1 menos I 1I menos 1 menos I 1I menos 1 menos I E aí depois sobrou 3 E aí depois sobrou 3 nessa brincadeira Então ficou I ao cubo E I ao cubo é a mesma coisa que menos I Tranquilo? É a mesma coisa que menos I Aí eu aplico a mesma ideia agora Para fazer ali com 17 Então o que eu faço? Eu faço ali com 17 17 dividido para 4 Vou obter aqui 4 4 vezes 4 é 16 17 menos 16 vai ser igual a 1 Então a nossa brincadeira do I elevado a 17 Ele é a mesma coisa que I elevado a 1 E I elevado a 1 é a mesma coisa que I Ou seja, pequeno gafanhoto Você chegou até aqui, cara Deixa o like Me ajuda aí a chegar a 50 mil inscritos no canal, cara Estou precisando de você aí nessa missão E eu quero ver você aprovado lá na aeronáutica, belezinha? Então o que acontece? O que acontece aqui, ó I elevado a 15 deu menos I I elevado a 17 deu mais I Menos I mais I são números simétricos Cortou É tipo, estou devendo uma balinha Vou pagar uma balinha Fiquei devendo nenhuma bala Com isso vai ser igual a zero que bate com a letra C Mas eu te prometi resolver isso de uma outra maneira E aí você deve estar Michael, me fala qual é a outra maneira de resolver, por favor Veja só, pequeno gafanhoto A nossa operação é I elevado a 15 Mais I elevado a 17 Se você manja de fatoração Eu podia colocar aqui, por exemplo O I elevado a 15 em evidência Por quê? Porque I elevado a 17 É o I elevado a 15 vezes o I ao quadrado Ou seja, para ficar mais claro ainda Para você entender Essa brincadeira seria I elevado a 15 Mais I elevado a 15 Vezes I ao quadrado Aqui eu apliquei potência E agora eu colocaria o I elevado a 15 Em evidência Em evidência, camarada Quando eu dividir I elevado a 15 Por I elevado a 15 Vai ser igual a 1 Quando eu dividir I elevado a 17 Por I elevado a 15 Vai ser igual a I ao quadrado Então eu ficaria com I elevado a 15 Que multiplica 1 E quem é I ao quadrado Aqui pela nossa tabelinha Menos 1 Aí, delícia Porque aqui fica 0 E qualquer coisa Vezes 0 Também é igual a 0 Duas maneiras Para você resolver Essa questão aí Eu espero que você tenha gostado Cara Porque eu faço trabalho Com muito empenho Aqui no YouTube Eu quero ver você Aprovado Eu realmente fico feliz Com os seus comentários Os comentários dos alunos Falando que foram aprovados Na prova E eu preciso da sua ajuda Compartilhando esse vídeo No WhatsApp Vale lembrar Se você chegou até aqui Eu quero saber Se você chegou até aqui Falando que Eu aprendi números complexos Nos comentários E claro Aqui na descrição Tem um material exclusivo 150 questões resolvidas Passo a passo Para você Que é o simulado Premonição EA Para você praticar E aprender mais matemática Num preço bem bacana Acho que vale a pena Você conferir E dar uma olhadinha aí Beleza? Então, valeu Encerramos aqui mais uma aula Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Por assistir essa aula Deus abençoe Todos vocês de coração Fui! Tchau!